Fala, meus amores! No vídeo de hoje, olha só, quanto rende R$10.000 no Banco Inter? Quer saber? Fica até o final do vídeo comigo. Mas antes de mais nada, você aí, comenta aqui embaixo, investe nas ações do Banco Inter? Comenta aqui comigo. Antes de mais nada, quem é o Banco Inter? A gente tem que saber um pouco da empresa. Vamos falar um pouquinho pra você. Fundado em 1994, inicialmente com o nome de Intermedium, o Banco Inter hoje é uma das referências em banco digital no Brasil. Tem sede aí na cidade de Belo Horizonte e até sua estreia na Bolsa de Valores, era totalmente gerido pelo mesmo grupo que gerencia a construtora MRV Engenharia. A empresa é negociada na Bolsa com o código BID3, BID4 e BID11. Então, a gente já sabe quem é o Banco Inter. Muita gente fala do Banco Inter, não é, Catoche? Você tem conta no Banco Inter? Eu tenho. Você gosta? Eu gosto demais. É bom o suporte? É bacana, é bom. Se o Catoche tá falando, é porque ele entende do negócio. Mas, o importante é saber, resultados. Coloca na tela, menino de ouro, os resultados do Banco Inter. Em seu último relatório, do primeiro TRI de 2021, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 20,8 milhões contra um prejuízo que ela tinha de R$ 8,4 milhões em relação ao mesmo TRI do ano anterior. Segmento de crédito. O Banco Inter atingiu a marca de R$ 11 bilhões na carteira de crédito ampliada, teve um crescimento de 97,1%, comparando aí ao mesmo período de 2020. Receita líquida. O Banco Inter atingiu R$ 485,7 milhões, apresentando uma alta de 123,8% na comparação aí do primeiro TRI de 2020. Veio com bons resultados, inegável falar isso. Cresceu aí no crédito consignado. Banco Inter, que vem hoje, já cresceu bastante a base de clientes. A gente vai falar um pouquinho dos resultados, vai mostrar algumas coisas. Mas, olha só, Catocha, ele já tem hoje 12 milhões de clientes. Bastante coisa. Então, o Banco cresceu. Agora, tem que saber os indicadores fundamentalistas. Carol, vou investir na empresa, não sei os indicadores fundamentalistas. Dançou. Às vezes, não sabe, investe na empresa porque ouviu o coleguinha falar. Não, tem que saber. Não é recomendação de compra, aqui a gente traz estudos. Estão na tela, indicadores fundamentalistas do Banco Inter. PL de 615,39, tem um PVP de 22,19. ROE de 0,54%. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou uma média de 0,03% de dividend yield. Agora, todo mundo quer saber quanto rendeu, quanto dinheiro você ganhou, quanto money você ganhou, investindo 10 mil reais no Banco Inter desde o IPO, que foi aí em 2018. Agora, antes de mais nada, meu amor, dá o like no vídeo. Por quê, Catocha? A gente traz esse vídeo, a gente já fez aí com algumas outras empresas e muita gente gostou, achou bacana. Então, dá o seu like, por quê? A gente sabe que você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá, pessoal. Eu já estou aqui no site Meus Dividendos. Nós vamos deixar para vocês, né, Catochinha, aqui no primeiro link. É gratuito. Então, colocou lá. Olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai clicar em Portfólio, porque a gente vai achar um ativo. E vamos colocar aqui Nova Ordem. Qual é o ativo que a gente quer ver? BID. Vamos colocar aqui BID 4, que é o Banco Inter. Já aparece aqui, ó. Voltando, colocamos aqui a data de 5 anos atrás. O preço unitário naquela época era R$ 18,40 e a quantidade R$ 543 ações. Vamos apertar em salvar para a gente pegar os dados que a gente precisa, certo? Ou seja, com R$ 10 mil investidos há 5 anos atrás, você teria um lucro de R$ 259.342,05. Dá uma olhadinha na rentabilidade absurda de R$ 2.594,88%. Estou te mostrando aqui, não sou eu que estou falando. Então, rentabilidade absurda. Você teria um patrimônio de R$ 268,785. É isso mesmo que você ouviu. Então, meu amor, hoje a gente trouxe o Banco Inter. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui qual empresa você gostaria de saber. Coloca aqui para a gente. Agora, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já ativa o sino e vem para você ver todos os vídeos. É importante estudar, certo? Deixaremos um card aqui. Quanto será que rendeu R$ 10 mil investidos no Banco Bradesco? Tá aqui o card, vai lá e olha. Saiu daqui, já dá aquela conferida. Tá bom, gente? Ó, beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil Invest agora que seu futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.